Aremesso para a cobrança Sabino Aremesso batido na área, tem a sobra para o Serginho, chega dividindo Lembramos que o árbitro deu 4 minutos e mais a paralisação na brisola Exatamente Por isso que o jogo ainda não acabou, no meu já deu 50 Tivemos dois atendimentos ao goleiro Gustavo, que cobra o tiro de meta Perfeito Olha ali o seu relógio de cabeça, a resposta do Lucas Veríssimo Santos joga com o João Gabriel Falta em cima dele Reclama ali o Lico Freitas, pede o final do primeiro tempo, o técnico do Linense Santos carrega pela esquerda com o Fernando Medeiros Faz o cruzamento na área, sai o goleiro, o Gustavo tira Pressão Santista O árbitro vai olhando o seu relógio, não acabou, Sabino faz a inversão na área Serginho toca de cabeça, sobra do Caio Caio faz o passe a frente, vem o lance bonito do Patrick Santos chega bem E aí o Alisson Matias apita o final desse primeiro tempo aqui do estádio Gilberto Siqueira Lopes Estamos em Lins, no interior de São Paulo Na casa do Linense O Linense vai fazendo 1 a 0 Com esse gol aí do Felipe Caré Resultado que vai dando a classificação como líder do grupo D Para o time do Linense O torcedor do Santos também marca a presença aqui em Lins O Felipe Brizola aguardando aqui a saída dos jogadores do Linense e também do Santos Fique à vontade Felipe Brizola Estou aqui com o Felipe Bom Felipe, quando saiu o grupo da Copa São Paulo você viu que você estava no grupo do Santos Que é o atual bicampeão O que significa para você na tua vida fazer o gol nesse momento que está eliminando o atual bicampeão da Copa B Caralho, nem sei o que falar nesse momento Muito feliz Fiz o gol Agora tentar buscar a classificação, passar de fase Foi meu sonho fazer esse gol no Santos Vai ficar guardado na história da minha vida Valeu Felipe Vamos aproveitar aqui Pegar o Lucas e Bom Quem foi o jogador que a gente mostrou Tem uma mãe cinegrafista ali A gente queria que você primeiro falasse O que você acha O que você acha